Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Então, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativa o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos, irmãfis e tiarinhas. Vou deixar o link da minha loja aqui na descrição do vídeo. Vocês podem estar entrando lá e comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Então, galera, acabei de descobrir aqui os três itens grátis do The Classic, tá? Estão dando de graça nesse servidor privado aqui, galera, tá? E tem pouquíssimas pessoas na fila. Eu entrei bem rapidinho, tá, gente? Eles estão quicando as pessoas lá de dentro, né? Assim como eles estão fazendo aí já, né? Fiz um outro vídeo para vocês. Então, galera, eu já tinha dois itens, tá? Que são o bolinho, a mochila de costas de fatia de bolo, né? E também tinha o de ombro, né? Que é dos Stars, né? Que é aquele item meio beijinho aqui, né? Que fica aqui no ombro. E aí, galera, faltava o bolo, né? Que é o chapéuzinho da cabeça. Então, como estavam falando que estavam dando os três aqui nesse servidor, né? Então, eu entrei nele e realmente, galera, estão dando os três. Então, eu já tinha dois. Então, eu peguei o que faltava, né? Quase aí no finalzinho do evento, né, gente? Então, estou trazendo o vídeo para vocês aqui de madrugada para avisar vocês que está tendo agora, galera. Vou deixar o link do servidor privado aqui na descrição para vocês, tá? É só entrar lá. Eles vão estar jogando os itens, né? Assim, vocês vão ver aqui no vídeo, né? E aí, vocês vão só encostar nos itens que eles estão jogando. Vocês vão receber, tipo, uma animaçãozinha. E vai aparecer o emblema no ladinho ali da tela, tá? Aparecendo o emblema, o item já vai estar no inventário de vocês, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, que para mim só falta esse. Ó lá, ó. Aparece o bolinho, ó, a animação, né? E ganhei um emblema, tá? Então, isso quer dizer que eu já recebi o meu item no meu inventário. E eles também estão dando aqui os outros dois itens, tá, gente? Não é só o bolo, não. Eles estão jogando os outros aqui também, tá? Olha ali, ó, a fatia de bolo, tá? E o outrozinho ali de estar, né? Que eu falei que é o item de ombro, tá? Só que para mim não aparece nada, porque eu já tenho. Então, aí não tem como pegar de novo. Aí eu fui agradecer aqui, né, gente? Estou gravando o vídeo para vocês, então vai lá. Porque está muito fácil. Esse aqui está vazio, tá? E divulga o vídeo aí para todo mundo, né? O servidor privado, para os seus colegas. Para que todo mundo consiga pegar esses itens grátis, tá bom? Também vou deixar o servidor do Zark aqui, tá, gente? Só que o dele está com uma fila gigantesca. De mais de 900 pessoas. Mas se vocês esperarem, acho que uns 20, 30 minutos, vocês conseguem entrar, tá? Mas eu vou deixar também o link dele aqui na descrição. Caso vocês não consigam entrar nesse, tem a opção do Zark, tá? Então, aqui, ó, gente, foi o chapeuzinho que eu peguei agora, né? Que eu ainda não tinha, tá? Do bolinho. Eles também estão dando lá a fatia de bolo, que é essa mochilinha fofa aí, ó. Tá? De costas. E esse item aqui também eles estão dando lá, ó. Que é o de ombro, tá bom? Vou deixar o link do Zark aqui também na descrição, tá, gente? Do canal dele, que ele está em live agora. Qualquer coisa vocês podem estar acompanhando lá também, tá? Então, eu vou deixar todos os links para vocês na descrição do vídeo, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Me conta quais vocês conseguiram pegar, tá bom? Até agora. Tchau, tchau!